Oi, amados! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Artes e Reciclagem com Cláudia Lopes, meu blog Artes e Reciclagem com Cláudia Lopes, no canal Cláudia Lopes. Amados, eu vou ensinar vocês a trabalhar com a massa corrida e essas toalhas aqui de plástico, essas toalhazinhas que parece renda. Olha como é linda, né? Amado, eu tinha vários pedaços, mas graças a Deus desapareceu, quem souber morre. Então, tem ele, tem essas toalhinhas de vários modelos, né? Muito bonitinha, muito legal. Então, eu vou ensinar vocês a passar esses desenhos, né? Pra caixa de MDF, pra caixa de papelão, de sapato, enfim, você pode passar pra qualquer coisa, certo? Então, eu vou lhe ensinar aí com a massa corrida. Vai ficar um trabalho como se fosse rústico, ok? Então, vamos começar. Primeiro, você vai pegar uma caixinha de MDF. Eu botei a caixinha, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um papelão, se você for fazer quadro, pode ser qualquer coisa. Você vai pintar a caixa de MDF com a tinta de artesanato preta. Eu pinto de preto. Eu gosto muito do preto, porque dá um ar rústico na peça, depois que passar o verniz, enfim. Então, tá aí, você vai passar duas mãos de tinta de artesanato na sua peça. Por que o preto? O preto destaca a massa corrida quando for passar o verniz. O marrom, o vermelho. Agora, o amarelo, essas cores, vai ficar um pouco complicado pra ver o detalhe dos desenhos. Então, tá aí o primeiro passo. Eu vou tentar aqui fazer o que eu puder. Você vai pintar a peça de MDF preto. Aqui eu já tenho uma peça pronta, pintadinha. Tá aqui a tampinha dela. Ó. Pintadinha. Aí você vai fazer o que? Você vai pegar essa toalhinha de plástico. E você vai botar ela, vai ver o lado, e botar, posicionar ela aqui na peça. Fez isso. Massa corrida. Essa massa de parede mesmo, massa PVA, massa pafer, massa, não importa. Massa corrida. Aqui, você vai tirar um pouquinho da massa corrida. Aqui. Uma espátula. Massa corrida. Posiciona na peça. Aqui. E você vai passar. Aqui, amado, são os trabalhos que eu verdadeiramente faço. Quadros. Com esse trabalho. No caso aí, eu trabalho com o extenso, com o desenho. Muitas vezes, a pessoa pede o nome, o desenho que quer. E eu faço com o extenso. Então, vai ficar assim. Certo? Depois, coloque dentro. Você pode fazer mais coisas. Certo? Depois, você coloca dentro de um baldezinho aí com água. Então, tá aqui. Você vai deixar secar. Ok? Vai botar pra secar. E aqui é a caixinha. Ali é a tampinha. Aqui eu já fiz, ó. Nos lados. Vou fazer nesse lado aqui pra vocês verem. Se passar assim, não tem problema. Porque depois que secar, a gente vai lixar. Ó. Vou passar aqui. Se não dá tempo, vamos ter que gravar um segundo vídeo. Ok? Olha só. Pronto. E aqui, ó. Feito isso, você vai deixar secar. Secar bem. Muito bem. Ok? E depois, você vai lixar. Então, deixa eu pegar aqui outra caixa. Aqui, uma caixa. Ui! Uma caixa de sapato. Que eu já fiz, ó. Certo? Nos lados. Agora, eu vou fazer na tampa. Aqui. Essa toalhinha aqui. Vou fazer com ela mesmo, porque eu tava fazendo com outra. Ok? Eu vou fazer com outra pra vocês verem, né? A máxima. Vou fazer com essa daqui, ó. Ok? Então, laça corrida, ó. Você vai segurar aqui, ó. Muito fácil. Muito fácil. E fica muito legal. Você pode deixar, não precisa puxar muita massa, não. Você pode deixar um pouquinho, que é pra dar esse efeito depois. Né? Que as pessoas pegarem. Então, vamos tirar. Olha só. E vamos deixar agora secar. Eu já fiz os lados da caixa de sapato, ó. Tá vendo? Aqui com aquela toalhinha. Aqui já é outra toalha, ó. Então, vamos esperar deixar... Vamos deixar secar. Ok? O próximo vídeo, eu ensino já... É... O segundo passo. Pra vocês... Lixarem... É... Passar o verniz. Valeu? Siga aí. Arte Seja Clássico com Cláudia Lopes. Dá uma curtida, se você gostou. E... Siga, meus amados. Valeu, beijinho.